Quero ver agora vocês cantarem comigo É super, é mesmo, óbvio Super Erasmo Super Aesmo Promete salvar o seu mundo Salvar o mundo Super Erasmo Contrariado Só quer encontrar Resposta Erasmo é patrão Erasmo é o bom Lá na firma do rei Batendo o cartão Aperto de mão Você ia pra escola Ele pro futebol Rimando coração e razão Onde é que a turma foi chegar? Roberto ajuda Onde é que a turma foi chegar? Roberto ajuda Onde é que a turma foi chegar? Roberto ajuda Onde é que a turma foi chegar? Onde é que a turma foi chegar? Lembra bem Super Erasmo Sempre do avesso Só quer evitar O cansaço Erasmo é o prato Erasmo é o bom Lá na firma do rei Batendo o cartão Aperto de mão Você ia pra escola, aham, e ele pro futebol Rimando coração e razão Onde é que a turma foi chegar? Roberto ajuda Erasmo Roberto ajuda Erasmo Rimando coração e razão Onde é que a turma foi chegar? Roberto ajuda Erasmo Roberto ajuda Erasmo Rimando coração e razão 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 São Inglas Posição e razão Comece por você, quando subir a voz E não interessar a mais ninguém Comece por você, quando o pneu furar E o riso não bastar Quando nada mais convém Convém Comece por você Comece por você E saiba quase nada Saiba quase nada Saiba quase nada Comece por você Se a sal dá de bater Quem há de procurar Às cinco da manhã Não vá desesperar Se às cinco da manhã Comece por você Comece por você Comece por você E saiba quase nada Saiba quase nada Saiba quase nada Saiba quase nada Que ama Que ama Comece por você Comece por você Comece por você Saiba quase nada 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 Lançando fumaça com Deus, a deságua pra dentro de ti Só você traz o que eu sonhei 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 Menina laranja Menina laranja Tempo ter o suor Que não seca a dança Mordaça e arrastão Os pés vão na terra Só você traz o que eu sonhei Só você traz o que eu sonhei Só você traz o que eu sonhei Menina laranja Menina laranja Teus olhos sem fim Teus olhos sem fim Te vai ter mais Mas, há tanto te acasso Menina laranja Menina laranja Feliz demais Feliz demais Você me faz Feliz demais Feliz demais Música 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 Vim pra te buscar Não sei onde isso vai dar Mas veja lá Mas veja lá Quem preza Despedida Veja o rosto de quem te libertar Por amor Menina Você me tirou Do lugar Agora Agora somos tudo no mundo Música Música Venha de carona Vento no rosto Meu rosto sem parar O rosto sem parar Deve haver algo mais por aí Além de quebrar Diamantes, usando martelo de borracha Menina, você me tirou do lugar Menina, você me livrou a cara 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 Entregue, a vida está, então deixo estar Ela veio no sinal, dividindo bem o mal E eu, coração ou carnal Entre chuvas e trovões, arco-íris e canções Chegamos aqui Ela veio no sinal, dividindo bem o mal E eu, coração ou carnal Entre chuvas e trovões, arco-íris e canções Alice Onde mora o teu sorriso, durmo eu no assoalho Mal posso esperar pra te levar Até a porta da escola, proibir a Coca-Cola Eu sei Passa E o resto já vai Passa Já vai Passa Já vai Passa Já vai Passa Passa Já vai Passa 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 Legenda Adriana Zanotto